Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre compras. Hoje vou-vos mostrar algumas das compras de roupa que eu tenho feito nos últimos tempos. É muita coisa acumulada, mas eu já vos tinha dito que desde o tempo em que eu não estava a fazer vídeos que tinha algumas peças para vos mostrar, que vos queria mostrar e que vos queria recomendar. E eu comecei a fazer estes vídeos de haul de roupa há muito pouco tempo, mas até à data vocês acham que têm gostado, pelo menos o feedback tem sido positivo. E portanto hoje vamos fazer mais um de roupa acumulada. Temos Zara, Primark, Rosegal, Shein e Romwey, por isso vamos começar. Ora, vamos começar com a Zara, que é onde eu tenho as menos coisas. A camisa que eu usei no vídeo passado é também da Zara, e houve algumas pessoas a perguntar de onde é que era, era da Zara. Não está aqui no Ross, pura e simplesmente porque foi uma prenda de aniversário. Depois tenho aqui dois artigos da Zara, que estes pronto, eu que os comprei. A primeira é uma t-shirt que eu já tinha visto, eu não sei... Não, foi uma amiga minha que me mostrou e depois eu vi no Instagram, que é super simples e custou tipo 5€ e 95€, e diz... É toda branca, simples, e diz... Calma, you're drama. Que é perfeita para mim, comprei-no também M, como sempre. E é muito, muito simples. Não é muito comprida, na verdade. Ela fica bastante curta, porque eu costumo gostar mais de t-shirts, mas ela é mesmo uma camisola curta. Não é tipo crop t-shirt, mas também não é uma camisa longa, neste caso. Mas pronto, está bom. Foi 5€ e 95€ e é ótima para mim, porque... Às vezes eu exagero um bocado no drama. Depois, como eu já andava há algum tempo para ter uma peça de roupa, principalmente na parte de cima, porque a parte de baixo normalmente uso sempre roupa preta. Aliás, no geral eu ando muitas vezes roupa preta. Quando ponho acentos de cor, nunca é em baixo, normalmente é na parte de cima. Já há algum tempo que eu queria uma peça de roupa que fosse vermelha, mas como eu não tinha nenhuma, tinha um bocado de medo de começar logo com aquele vermelho Ferrari, tipo, forte. Se bem que, pronto, a pessoa tem que lhe arriscar, não é? Mas pronto, é interessante, eu vi esta na Zara também, acho que foi 7. Já é uma t-shirt, esta eu tive que comprar em S, porque ela é muito comprida, e mesmo o S está muito comprida. Mas pronto, é tipo um vermelho mais apagado. E a frase não há de especial, é só uma t-shirt, não me comprei propriamente pela frase. Por exemplo, a Calma Your Drama foi pela frase. Esta foi porque, pronto, era vermelha, era baratinha e era comprida. Lá está, eu nesta tive que comprar o S, porque isto é um S gigantesco e fica muito grande. Portanto, testa, eu tive que ser o S e disse só, this is my plan B, depois entre parênteses plan A and B were taken. Mas pronto, não interessa. A frase não é provavelmente o que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção é ser barata e ser vermelha, que eu queria começar, ou queria ter pelo menos uma peça vermelha, brevemente, no meu guarda-roupa. Agora passando para a Primark. Na verdade, na Primark eu comprei mais coisas do que isto que eu tenho aqui para vos mostrar. Essencialmente eu comprei bastantes coisas na Primark para a casa, que já pus na casa e, portanto, não vos vou mostrar aqui. Entretanto, em termos de roupa, comprei única e exclusivamente meias do Harry Potter. Aliás, tudo que eu vos vou mostrar aqui de roupa é do Harry Potter. Comprei mais umas meias do Harry Potter, como se eu precisasse de mais. Estas custaram 3,50€ e são meias, 3 pares de meias do Harry Potter, obviamente. As primeiras é do Marauder's Map. As segundas são a dizer, I solemnly swear that I'm up to no good, que é só a melhor frase do Harry Potter. Micoracean. E as terceiras são... São só a dizer HP e Hogwarts. Pronto, não. É assim, já todos vocês devem estar fartos de ver coisas do Harry Potter aqui no canal, na verdade. Mas pronto, eu tenho uma obsessão. E é mega assumida. Entretanto, também comprei mais uns chinelos. Aliás, os chinelos que eu tenho nos pés neste momento, até vos vou mostrar, são do Harry Potter. Ai, não consigo chegar com a perna aqui acima. A minha agilidade já não o queira. Ok, os chinelos que eu tenho neste momento de calçados, estão cheios de pelo da Ginny, são do Harry Potter. E, entretanto, eu decidi que queria comprar uns chinelos, porque, sim, essencialmente porque os vi, não que eu precisasse. Mas eu olhei para eles e eu chego. Estes são mesmo aqueles chinelos mesmo super compactos e consistentes, não é? Tipo estes que eu tenho, que são tipo sleep-ons. E olhem só para isto. So beautiful! São todos branquinhos, peludinhos. Depois tem aqui este massivo pelo. Depois tem Harry Potter adorado. Depois tem tudo adorado. E é... Cat. Adoro. Entretanto, comprei também o M, que é equivalente a 38, 39. Eu calço 38,5 mais ou menos. Às vezes 39, depende dos modelos. Mas, por norma, 38,5 costumo não estar bom, portanto. Por fim, na saga de Harry Potter, barra Primark, também comprei mais uma t-shirt de Harry Potter. Há mil t-shirts de Harry Potter na Primark, mas a maior parte eu já tenho. Porque, não só porque eu compro-as sempre que eu não tenho alguma, como também os meus amigos me compram. Sempre que vem alguma que eu não tenha. Ou sempre que vem alguma no geral, mandam-me foto e eu digo se tenho ou não, se não tenho. E as pessoas trazem-me. Pronto, esta aqui eu ainda não tinha. Mais uma. Esta comprei no tamanho. Que tamanho é que eu comprei? Esta é uma pressão um bocado grande. Portanto, eu comprei isto no tamanho de 38, mas estava a parecer um bocado grande. Se calhar devia ter comprado no tamanho abaixo. Mas 38 é o meu tamanho, na verdade. Pronto, é uma t-shirt de tipo bordoa escura, arrocheada, só com o símbolo de Hogwarts. Beautiful! Entretanto, isto não é propriamente... Não devia propriamente entrar no rol, porque eu não o comprei. Mas eu queria-vos mostrar algo que eu recebi no meu aniversário. Que é so beautiful. Eu não sei ao certo, por acaso já sei. Eu ia dizer que não sabia de onde é que eram estes produtinhos, mas está aqui a etiqueta e eu já sei. Eu recebi, pela minha amiga Catarina, uma necessaire e uma pochete do Harry Potter lindas, feitas à mão, almofadadas. E eu tinha que partilhar. Embora eu não tenha sido a comprar, eu tinha que partilhar porque a opção do Harry Potter é real e vocês já devem ter percebido isso. E isto é de uma loja que eu acho que até é portuguesa que faz produtos à mão, que é a La Cerise. E isto é absolutamente adorável e eu tinha mesmo que mostrar. Nessa serra mais linda da vida, quando eu for ao Japão vou levar tudo aqui dentro. E para as moedas assim. E pronto, basicamente é pequenininha e é giro. E depois, depois as moedas... É super cute. Não devia propriamente entrar no rol, mas eu tinha que mostrar porque é super giro. E esta loja, a La Cerise, para além de ser portuguesa e fazer os produtos à mão, tem imensas coisas do Harry Potter. Depois, passando para a Shein, tenho dois produtos que ainda não usei, nenhum deles. A maior parte dos produtos que estão aqui, e eu acho que me estou a esquecer de alguns, a maior parte deles eu já os usei. Da Shein, eu mandei aqui dois produtos. Um deles foi um fato bem, quando eu ainda tinha isto, nossa, que já é de há muito tempo atrás. Porque, entretanto, com as mudanças eu perdi tudo o que era vontade de ir à praia. Tanto que já estamos quase no final de setembro. Quase. E eu ainda não pude os pés na praia, não vou pôr. Eu acho que este é o ano de 2007 e a praia e eu é um ano para esquecer. No entanto, a intenção estava cá na cabeça e eu, entretanto, mandei vir um fato de banho. Tipo, não é propriamente fato de banho, é tipo triquínico, é o que eu gosto. Não é totalmente tapado, mas também não é totalmente destapado. Porque biquinis e eu, é uma coisa que... Primeiro, não são bons para o meu corpo. Ou para o meu tipo de corpo, digo. Não sou nada flattering. E depois... Porque eu sinto-me um bocado exposta. E então, os triquínios são a melhor opção. Este aqui, eu adorei. Basicamente, eu mandei vir-me também um M, para variar. E basicamente é assim. Portanto, isto é a parte das boobies. Atrás tem tipo um cruzado um bocado elaborado, mas super giro. Que fica super giro mesmo vestido. Eu já o experimentei e ele é absolutamente lindo e super confortável. Aqui todo almofadado e todo forrado e tal. Depois tem uma abertura aqui na parte superior do abdómen. Que não é propriamente no melhor sítio. Mas, fica super flattering. Depois pronto, tem a cueca. Que parece gigante. Mas não fica porque sobe. Então não fica. Porque isto, apesar de tudo, a parte azul vem até cá acima. Até quase à parte de debaixo da boobie. Intertanto, também mandei vir estes. Ainda não usei, mas não sei propriamente porquê. Mandei vir um conjunto também da Shein. Que é um conjunto de workout. Estava claramente a sentir-me super colorida quando fiz esta encomenda. Porque não só vai bem é colorido, mas é um colorido que vai um bocado fácil despresturido. Como isto é super colorido para o meu normal. Basicamente, é um par de leggings. Extremamente coloridos. O que é que eu estava a pensar, não é? Normais, tipo, bom material para ginásio. E aqui de lado, na perna, embaixo, tem tipo este bocado dos dois lados da perna. Nas laterais da perna, que é tipo rede. Mas é uma rede fininha, não é? Aquela rede, tipo, barata, vá. Tipo, rede transparente. E fica muito giro. Isto é muito fixe. E tem a banda... Eu gosto dos leggings quando tem assim a banda larga. Que é para não, tipo, começar a enrolar. Quando estamos a fazer, tipo, yoga ou whatever. E estamos a fazer umas posições muito esquisitas. E se os leggings não tiverem esta barra grande, começa tudo a enrolar assim e ir para baixo do corpo. Comigo, comigo isso acontece. E, portanto, se não tiver esta barra grande, não vai agarrar bem. E, portanto, eu gostei. Eu gostei. E gostei particularmente desta mecha aqui. É um bocado colorido demais para o meu gosto neste momento. Mas eu vou usá-las na mesma, porque, olha, é assim. Vou mandar o panda e vou pôr a parte de cima, tipo, preta, para não ser tão agressivo. No entanto, por dentro vai estar agressivo. Porque eu, entretanto, mandei vir o sports bra igual. E, portanto, embora eu vá estar com algo por cima. Vou pôr, tipo, um toque ou qualquer preta por cima. Por baixo eu vou estar a fazer o panda. Super forrado, super espetacular. Também com a fita super elástica e grossa, etc. Material excelente. Estas duas peças da Shein, em termos de qualidade, são incríveis. Adorei as duas mesmo. Isto para roupa de ginásio está ótimo. Está muito bem conseguido. Isto, fantástico. Adoro. Entretanto, Don't Run, eu tenho também duas peças. Uma delas é uns leggings. São pretos. E são assim. Como é que eu ia te explicar? Basicamente, são uns leggings pretos que depois têm, tipo, assim. Estas mechas transparentes ao longo da perna. Mas, pronto, são giros. E o material também é muito bom. E esta rede também não é nada com aspecto barato. É super fininha, mas... Rija? Não sei explicar. Mas, pronto. Leggings pretos não é mais, mas com uma coisa diferente. Com algo diferente, digo. E, por fim, também da Romy mandei vir uma t-shirt. Mas, eu e este t-shirt deste ano tivemos uma relação muito intensa. É simplesmente uma t-shirt branca. Simples. Grande. Baggy. Que diz... Girls can do anything. E é super gira. Isto é um S. E é um S bem grande. Mas, pronto. Não interessa. O material é fixe. Não é aquele material, tipo, que cola ao corpo que eu não gosto. É um material, tipo, loose e baggy. Portanto, também gosto imenso. E esta apareceu muitas vezes no Instagram durante o verão. E, portanto, é trendy. Por fim, temos a Rose Gal. Minto. Eu não sei de onde é que mandei vir isto, na verdade. Eu já não sei se isto foi da Shein ou da Rose Gal. Eu tenho ideia que isto até foi da Shein. Ai. Eu não lembro. Eu acho que isto também foi na Shein. No entanto, eu vou pôr os links tudo em baixo na descrição. Portanto, depois confirmem nos links em baixo se realmente está certo ou não. Eu já não lembro ao certo se mandei vir estes calções da Shein ou da Rose Gal. Eu gosto de calções no verão. Gosto muito. Mas não podem ser calções justos. Tem que ser calções, tipo, assim, este material meio loose. Tipo, quase que parece uma saia. Mas, na verdade, é um calção. Gosto. E tem que ser assim porque também são fisquinhos e são loose. E, não sei. Algo que me atraia nestes tipos de tecidos nos calções. E eu tenho vários, assim. Aliás, os únicos que eu uso são assim, na verdade. Porque justos não vai acontecer. E gostei imenso do padrão destes. Gostei da cor, que é tipo um rosa. Um verde, tipo água, meio apagado. E depois tem tipo umas pseudo-flores. No entanto, isto aqui. Eu acho que mandei vir isto no tamanho M, na verdade. Já não tenho a certeza. Mas eu tenho a ideia que sim. Porque os tamanhos que eu peço são sempre os mesmos. E eles estão gigantes. Não propriamente na cintura. Porque a cintura é elástica. Ela acaba por, pronto, apertar o certo na cintura. Mas, aqui, isto. Propriamente assim. Estão a ver o tamanho disto. Isto é suposto de ser uma perna. Quer dizer, a minha perna não é assim tão grande. O M está muito grande. Eu aconselho, vivamente, a mandarem vir um tamanho abaixo. Porque estes estão um bocado grandes. Não sei. Acho que vou usá-los por causa. Porque eles na rua, realmente, não... Não ficam muito bonitos. Porque estão mesmo grandes. Depois, mandei-te a mim vir. Isto aqui está tudo virado do avesso. Porque eu não parei de usar isto durante o verão. Eu uso uma cacuagem. Não é fácil. Não é fácil acertar. E eu mandei vir este e pensei. Oh, meu Deus. Isto é muita coisa diferente do que eu costumo usar. Para além de ser um calção meio flowy. Ainda tem um decote tem V. Ainda tem mando-nos a barco. Ainda tem um folho. Ainda tem cruzado atrás. Eu pensei. Oh, meu Deus. Isto vai correr mega mal. Mas, curiosamente. Eu adoro isto. Mas, tipo, adoro. Não estou a perceber. Dos meus macacos favoritos. Se não o meu favorito neste momento. Adoro. É super flattering. E eu acho que até já usei num vídeo. Na verdade. Sabem que vocês só veem a parte de cima. Como é óbvio. Mas isto é assim. Estão a ver. Isto é a parte de cima. Tem aqui este decote. Depois aqui. Aqui onde eu tenho as minhas mãos. Aqui ficam os ombros. Estão... Eu vou tentar exemplificar. Fica tipo assim. Estão a ver. Ficam tipo os ombros aqui a sair de fora. E depois o braço continua. E depois. A parte de baixo é normal. Tipo em calção. E tem este padrão mega lindo. É todo flowy. É todo um tecido mega flowy. Mas consistente. Não é tipo sheer. E não fica transparente. Não se vê a roupa interior. E depois tem um padrão lindíssimo. Esta cor é lindíssima. E eu às vezes as flores acho que é tomates para mim. Mas... Pai não sei. É lindo. Adoro. Depois manda vir mais uma t-shirt. E esta. Perdoe-me que está suja. Porque eu não tenho parado de usar também. Adoro. Simples. Em M. Isto dá um bocado longa. Mas é simples. Já está aqui um bocadinho de base em cima. Ao pé do... Do pescoço. Perdoe-me. Mas eu tenho usado. Não é? E é normal. Branca. Simples. E diz só 90s. Porque eu sou de 92. E portanto... Representing 90s. E por fim... Estou a gostar do tipo a mandar a roupa assim. Por fim não. Ainda tenho mais duas peças. Uma delas foi uma camisola já a pensar no inverno. Esta aqui é... É esquisita. Eu gosto dela. Mas é esquisita. Porque vai ser uma daquelas camisolas que eu vou... Ela tem o intuito de aquecer um bocadinho. Mas ao mesmo tempo... Eu vou estar gelada. Eu vou explicar. Eu vou passar a explicar. É um tecido mega fininho. É assim cinzenta. Eu adoro cinzenta. Vocês já estão fartos de saber, acho eu. Mangas compridas. Ok. Até aqui tudo normal. Capucho. Claramente o tecido fininho. Ok. É tipo meia estação. Não é propriamente para o inverno. Mas depois. E comprida. Tranquilo. Tudo na regularidade. Mas depois. Mas eu achei a gira por causa disso. Porque senão é uma camisola mega normal. E não seria nada de esquisito. Porque eu sou uma pessoa muito básica. Mas eu achei engraçado. Isto aqui no decote. Ter tipo estas fitas cruzadas. Não sei se estão a perceber. Isto fica muito mais divertido do que na realidade a mostrar. Mas eu achei interessante. E na realidade fica muito giro. Porque vê-se um bocadinho de pele. Mas depois é assim. A pessoa quer usar o capucho e a manga comprida. Para não ter muito frio. E depois tem aqui o peito. Tipo a amostra. Portanto. Isto para uma pessoa estupidamente friorenta como eu. É um bocado um contrassenso. No entanto. Eu gosto dela. E agora sim por fim. Como não poderia deixar de ser. Mais uma t-shirt. Porque eu não me farto de t-shirts. A sério. Se vocês vissem a quantidade de t-shirts que eu tenho no meu guarda-roupa. Chega a ser doente tio. Uma t-shirt muito simples. Cinzenta mais uma vez. Porque eu adoro cinzente. E diz só. Awkward is my specialty. Porque é. E por fim. Eu já ia acabar este vídeo sem falar deste colar absolutamente lindo. Que eu comprei na verdade hoje. Este colar. Eu andava a procurar dele há que séculos. Vocês não estão a perceber. Há meses que eu andava a procura deste colar. Eu tinha visto uma amiga minha com este colar assim. Também há em prata. Portanto. Não sei se é propriamente banhado. Ele diz que é banhado em ouro ou banhado em prata ou whatever. Pronto. E se a minha interessa-me não propriamente por ser banhado o valor que tenha. Interessa-me porque depois ela não oxida. Portanto. Eu ainda não posso comprovar isso. Como é óbvio. Porque comprei hoje. Mas eu tinha visto uma amiga minha com este colarzinho da inicial. Só a inicial. E é uma inicial bem bonita. Em dourado. E vocês sabem que eu adoro assim. Eu gosto de coisas muito básicas. E eu pensei. Isto é perfeito para mim. Porque eu já tenho o meu nome em dourado. Tipo o nome Rita. E adoro. Mas às vezes acho que é demasiado para ter todos os dias. Tipo. Rita aqui estampado. E eu queria algo que fosse bom para eu ter todos os dias. Sempre. E já há séculos que eu andava a pensar em ter só a inicial. E eu tenho dois colares iniciais. Mas são muito grandes. Eu queria mesmo uma coisinha muito ligeira. Muito subtil. Muito dente. E isto pareceu-me perfeito. Isto é da Accessorize. By the way. Ela comprou no verão em promoção. Acho que ele estava com... Teve campanha de 50% de desconto. Tanto estes como os prateados tiveram. Mas eu nunca encontrei a letra R. Eles nunca tinham a letra R. No entanto eu hoje. Passar tipo 2 ou 3 meses de andar à procura. Encontrei a letra R na Accessorize. Obviamente que era da nova coleção. Porque eles nunca têm a letra R. E paguei quase 15€ para esta letrinha. Não foi 15€. Foi 12,90€. Que eu acho que é um bocado caro. Mas é muito bonita. Adoro. Eles ainda tinham algumas com 50% de desconto. Portanto ficavam tipo a 6€. Mas queria só partilhar. Porque isto é tipo... O meu novo... Eu estou apaixonada. Se calhar a paixão é só porque eu comprei hoje. Mas eu acho absolutamente linda. E estou completamente apaixonada. Tinha que mostrar no haul. E já agora. Eu queria aproveitar para mostrar estes tipos de acessórios. Que eu ando a pôr no cabelo. Que acho absolutamente lindos. A Primark tem imensos destes. Isto é tipo... É um elástico e depois tem o cover-up. Assim dourado. Super simples. Têm assim. Só tipo a barra dourada. E têm com um monte de efeitos. E um monte de coisas que têm com pérolas. É uma daquelas coisas que... É super simples. É fazer um rabo de cavalo. Mas na verdade. Quem vê assim. Parece que eu já tive mais... Já dei mais esforço ao meu cabelo. Do que na realidade a dei. Na verdade. Só fiz um rabo de cavalo. E pus este coisinho. E pronto. E parece que está mais classe. E não sei. Dá um... Jus. Diferente. E pronto. É isto o vídeo. Estes eram os últimos dois produtos que eu queria mostrar. Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem. Todos os produtos vão estar na caixa de descrição. Os que eu consegui. Os da Primark. Raramente eu consigo. Porque eles também não têm propriamente um site para se fazer compras. Mas todos os que eu consegui. Tipo... Mishin. Mishin. Rosegal. Zara. Acho que também consigo. Vou pôr todos na caixa de descrição em baixo. E espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de me dizer nos comentários em baixo. Se gostaram. E se querem continuar a ver hauls destes. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.